Na cidade de Redenção ocorreu mais uma reunião técnica do projeto da Ferrovia Paraense. O auditório do Sindicomércio recebeu um grande público para ouvir o secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Pará, Adnan Demac, a apresentação do projeto da Ferrovia. Conseguimos a adesão da sociedade local. As pessoas que participaram da audiência, não só de Redenção, mas também dos municípios doito anos de Redenção, abraçaram o projeto, se compromissaram em apoiar. Nós precisamos apoiar o projeto, apoiar com cargas. Não existe ferrovia se não houver cargas compromissadas. Esse é um projeto ousado. Isso acontece se todos participarem da sua execução. O evento contou com a presença do vice-governador Zequinha Marinho, do secretário de Desenvolvimento Agropecuário da Pesca, SEDAP, Giovanni Queiroz, do deputado estadual Jesmar Costa, dos prefeitos Carlos Yavé de Redenção, Jair Martins de Conceição do Araguaia, Fredson da Silva de Pau d'Arco e Paulinho Dias, prefeito de Rio Maria. Tenho certeza que essa ferrovia só vem para engrandecer ainda mais a nossa região, gerando emprego e renda e desenvolvimento. Pode ter certeza que o Estado está fazendo um investimento importante e com certeza vai desenvolver essa região muito mais do que ela já é desenvolvida. Existe uma gama muito grande para ser desenvolvida após a construção da ferrovia. Então a ferrovia é um marco. Se o investidor acreditar em fazer a ferrovia, essa ferrovia vai trazer um enorme ganho para o Estado do Pará. Isso vai dar uma segurança enorme para quem está produzindo e com essa ferrovia vai incentivar as pessoas até triplicarem a sua produção porque tem segurança de transporte. Nós, produtores rurais, entendemos que vai ser uma grande oportunidade para ampliar os investimentos, não só de nós que estamos aqui, mas para trazermos investidores de todos os Estados brasileiros, para não dizer também investidores internacionais que vão também investir na ferrovia, para nós gerarmos desenvolvimento ao sucesso do Pará. Na ocasião foram apresentadas propostas do projeto relacionados à licença ambiental, local de porto seco, custos e prazo de entrega da obra para o público presente, formado por produtores rurais, comerciantes, cidadãos dos municípios de Redenção, Xinguara, Rio Maria, Cumaru, Conceição do Araguaia e Pau d'Arco. É importante que a gente tire todas as dúvidas, que a gente cumpre o projeto, que a gente defenda o projeto e que a gente se some. Nós temos muita atividade para a sociedade organizada, precisamos do setor empresarial poder participar. E agora estamos nessa luta, na busca de gente para produzir carga, o setor mineral, o agronegócio e tantos outros, juntando todo mundo para que a gente possa fazer com que se viabilize. A viabilidade da ferrovia passa por carga para ela levar.